O transporte está cada vez mais competitivo e os novos caminhões que chegam ao mercado têm que acompanhar essa movimentação. Por isso, duas coisas são essenciais. Conforto para o motorista, para atrair bons motoristas, e também custo de operação baixa. Daí vem um baixo consumo de combustível e o mínimo de tempo possível parado para manutenção. E é tudo isso que o novo Meteor promete. Eles são conhecidos como os maiores Volkswagen do mundo. E são fabricados aqui no Brasil, na planta de Resende, no Rio de Janeiro. A nova família de caminhões ganhou o nome de Meteor e chega em duas versões. O 28.466x2 e o 29.526x4. Além deles, a família Constellation também cresceu, com a chegada do 33.450x6x4. O objetivo é que a Volkswagen entre no mercado que mais cresce nos últimos anos, o extra pesado. E para chegar ao formato apresentado, a montadora planejou e testou muito. Foram 3 milhões de quilômetros. Esses testes, segundo a marca, garantem o primeiro item que falamos na abertura. A disponibilidade do caminhão. Ou seja, um caminhão em que as paradas sejam apenas as programadas. Nada de quebrar no caminho. O principal é a quantidade de testes que nós fazemos durante a fase de desenvolvimento. Para garantir a disponibilidade. Então nós fazemos testes nas condições, em estradas irregulares, em aplicações do cliente. Com a realização desses testes, a gente consegue garantir que quando o veículo for para a mão do cliente final, a taxa de disponibilidade dele será altíssima. Por exemplo, aqui no nosso campo de provas, nós temos um teste que é chamado de Body Twist. Fazendo uma tradução, é quando você faz a torção do chassi. Então o chassi torce inteiro, ele não pode ter nenhum tipo de dano estrutural e a suspensão tem que ser capaz de segurar essa torção. Esse teste que nós fazemos de forma contínua, passando várias vezes nesse tipo de pavimento, leva a garantir uma durabilidade estrutural de vários quilômetros. Todos os novos modelos são equipados com motor MAN D26 de 13 litros. A caixa é a ZF Traxon, de 12 ou 16 velocidades, automatizada. Segundo a montadora, essa combinação traz mais um dos itens essenciais, o baixo consumo de combustível. Com a caixa ZF e com o perfeito casamento com o trem de força, nós conseguimos a melhor condição de consumo de combustível. Também temos novas tecnologias, como eu comentei com você antes, onde ele consegue fazer uma previsão da rota que ele vai percorrer e melhorar as trocas de marchas, fazendo uma antecipação das trocas de marchas em condições específicas de aclive e declive. Ou seja, com o Meteor, a gente conseguiu ter a melhor condição de consumo de combustível em qualquer tipo de aplicação. Em conjunto com a caixa, ele ainda tem a direção preditiva. Ou seja, ele vê os próximos dois quilômetros e ajusta as trocas de marchas com antecipação. Se vai ter subida, se vai ter descida, tudo isso para já economizar combustível. E como falamos no começo, outro fator essencial é o conforto para o motorista. Conforto para o motorista agora é um fator inegociável nos caminhões. E uma coisa muito bacana, eu, por exemplo, sou uma pessoa de estatura não muito elevada, tenho 1,54m, nem todo banco é tão confortável para mim. Mas aqui é tranquilo, aqui eu consigo chegar a uma distância suficiente que eu me sinto segura, pisando nos pedais. Mas também o cinto de segurança é algo muito importante, porque o cinto de segurança, quando ele é embutido no banco, ele faz toda a diferença. Por quê? Porque ele não fica pegando aqui no pescoço de quem é baixinho. Então ele fica onde ele deve ficar, faz toda a diferença no conforto. E outra coisa bacana é isso aqui, celular, coloquei aqui, pronto. Já está carregando por indução, ou seja, eu não preciso de cabo, eu não preciso de nada, ele já está carregando. Tudo isso faz parte de todo esse conceito para você poder abraçar o motorista, para o motorista querer trabalhar também no caminhão. E agora, para a gente saber se realmente funciona, vamos dar uma voltinha. Nós dirigimos os dois modelos do Métel, que tem conforto idêntico. O volante é multifuncional. As trocas de marcha são suaves e a freada brusca nos surpreendeu positivamente. Eu digo a gente, porque o Mau Mau, o cinegrafista, também achou. Nossa, o freio dele é bem suave, hein? Você estava preparado demais, né? Estava, nem mais. Essa suavidade não gera apenas conforto, gera menor vibração nas peças do veículo, o que, consequentemente, gera menor manutenção. O trabalho de desenvolvimento e de tuning de motor e de transmissão que é feito aqui pela nossa engenharia, ela visa, inicialmente, buscar a melhor performance, né? Que o veículo trabalhe sempre na melhor condição, de maneira otimizada, para buscar a economia de combustível, né? E, ao mesmo tempo, gerar o menor nível de vibração possível, para que isso também não interfira no conforto e na vida dos componentes do motor. Além disso, existe também o isolamento acústico, que não deixa chegar ao motorista o som do motor e da frenagem, garantindo maior conforto sonoro. O painel deixa tudo à mão, inclusive o botão da geladeira, que é bem leve e fácil de manipular. Os caminhões ainda vêm equipados com o Rio, plataforma de telemetria da Volkswagen, que é aberta e pode englobar caminhões de todas as marcas. Se quiser saber mais, dê um pulo em nosso site, trucão.com.br. E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto. Dê uma olhada aqui nesses outros vídeos também, porque eles são importantes para o pessoal da estrada. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus